A Politec identificou ontem os seis homens mortos durante um confronto com o BOP em Cuiabá. São eles Gabriel de Paula Bueno, de 20 anos, John Bonifácio de Lima, de 22 anos, André Felipe, de 24 anos, William Diego, de 37 anos e Leonardo Vinícius, de 24 anos, filho de um sargento da PM. Na última quarta-feira, o pai de Leonardo havia registrado um boletim de ocorrência após perceber o sumiço de uma de suas armas. Ele acusa o filho de tê-la furtado. Leonardo tinha passagens por tráfico e roubo. O policial militar Oaci da Silva Taques Neto, de 30 anos, também é um dos participantes na tentativa de assalto. Ele ingressou na Polícia Militar em 2011. Antes de participar da tentativa de assalto, o soldado da PM mandou um áudio para uma pessoa amiga. Ele declara amor à família e comenta sobre a participação em algo errado. Tem um negócio muito sério para te contar, entendeu? Eu vou confiar em você. O que eu vou falar para você agora, ninguém sabe, entendeu? Eu estou indo em uma situação, em uma situação que eu não tenho como eu voltar atrás mais, entendeu? E eu estou indo nessa situação. E não vai acontecer nada comigo. Mas se acontecer, se acontecer, deixa esse áudio gravado aqui, entendeu? Eu quero que você fale para ela, que eu amo muito ela, entendeu? Amo muito meu filho, cara. Do fundo do meu coração, para ela me perdoar se eu mago ela com alguma coisa. É óbvio que eu magoei, porque as magos que eu tinha dela já passaram já, entendeu? Eu estou indo em uma missão meio bomba amanhã e não tem como eu sair dessa, entendeu? Vou ter que ir, vou ter que ir. Mas se der certo, vai ser bom também, que nunca mais vou precisar de fazer nada errado na minha vida. Só isso. Tá bom? Tamo junto. Sei que você não gosta, não apoia coisa errada, mas fazer o quê? A ocorrência começou quando a polícia militar recebeu uma denúncia de carros suspeitos rondando o bairro Jardim Itamaraty, na capital. A equipe do BOPE foi até o local e se deparou com os suspeitos. Eles reagiram à abordagem e assim começou a troca de tiros. Todos que estavam nos dois veículos morreram. Um deles tentou fugir, mas foi encontrado morto em uma área de mata. A polícia acredita que o bando realizaria um crime de roubo ou sequestro. A polícia militar informou que vai abrir dois inquéritos para investigar o caso.